Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Bem, aconteceu o evento da palestra do Movimento das Católicas pelo Direito de Decidir, um movimento qual é conivente e apoia o dito aborto seguro. Infelizmente não adiantou ligarmos para a diocese, tentamos muito, pedimos que o evento fosse cancelado, infelizmente o bispo não estava presente. Vocês podem ver nessas fotos o que aconteceu. Primeiro vemos uma foto, no slideshow elas deixam uma imagem dizendo Você é uma católica pelo Direito de Decidir quando utiliza métodos contraceptivos. Uma coisa dessa ficou acessível aos nossos leigos jovens. Pasmo, contraceptivos atentam contra a vida. Muitos papas, muitos santos já falaram contra ele. Nosso magistério proíbe-o. Isso é um absurdo, tal coisa ser passada em um âmbito da igreja. Disponível aos jovens, até mesmo o padre estava naquela hora. Isso é inadmissível. Na seguinte foto, vemos uma bíblia ao chão com os ditames no cartaz. Eu preciso do feminismo porque sirvo um Deus justo. Deus não apoia aborto. Deus não apoia contraceptivos. Deus não apoia também o feminismo. Como vemos em um vídeo anterior, um jovem foi tentar falar contra a TL, contra as abortistas. E foi, digamos que quase censurado lá pelas mulheres. O tal diálogo não servia para ele. Já queriam tirar rápido o microfone dele, etc. Vamos ver, aliás, o que o catecismo tem a dizer sobre os anticoncepcionais. Estes dois aspectos essenciais, unitivo e procriador, o ato conjugal, conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro e sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade. Catecismo 2369 Os contraceptivos, além de exaltar a degeneração, etc., atentam contra o amor, contra o matrimônio. Vemos também a fecundidade é um dom, enfim, do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos. Surge no próprio âmago dessa doação mútua, da qual é fruto e realização. A igreja, que está do lado da vida, ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Catecismo 2366 E claro, vale citar também a humanivitae de Paulo VI, que diz É de excluir, de igual modo como o magistério da igreja repetidamente declarou, a esterilização direta, quer perpétua, quer temporária, tanto do homem como da mulher. É ainda de excluir toda a ação que, em pré-previsão do ato conjugal, durante a sua realização ou também durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, Propõe-se como o fim ou como o meio, tornar-se impossível a procriação. Quem usa esses métodos está pecando mortalmente. Essas moças ensinam para a pessoa pecar mortalmente assim e não amam a vida. Como na mesma carta diz, que quem faz de uso desses métodos, trata, digamos que a sexualidade, como um prazer mundano. Vocês, TL, desses movimentos modernistas, já viram por acaso algum santo ou a santa madre igreja apoiar métodos contraceptivos ou emancipação das mulheres? Não. A igreja repudia seus ideais. Nós tanto tentamos avisar deste evento que aconteceu, não fomos escutados e este foi o fim. Muitos jovens infectados com essa ideologia satânica. E não ficaremos calados. Vamos até o bispo entregar todas essas denúncias. Pediremos que este movimento não faça de forma alguma parte de palestra de nossa santa igreja e os padres que apoiem-o que sejam penalizados. Isso é um absurdo, seu padre. O senhor não tem vergonha na cara? Tamanha falta de responsabilidade é um cuspe dado na nossa santa madre igreja e nos nossos fiéis. Você deixou os jovens em risco. E falo isso com humildade e com desejo que mude. Nós, católicos tradicionais e antimodernistas, iremos sempre lutar pela santa amada igreja longe destas abortistas. Continuemos, caros irmãos, lutando pela vida e contra estes movimentos. Compartilhem, se inscrevam em nosso canal e rezemos pela conversão destes apóstatos. Que eles observem que estes movimentos querem realmente tratar a mulher mais como objeto do que um ser divino. Um ser que Deus a ama, como Maria. Mulher que toda a católica deveria se espelhar. Deus não pediu permissão alguma para Maria. Deus já tinha a escolhido desde a eternidade. Seus bandos de hereges. Tome vergonha e se converta. Maria, sempre, sempre o décimo, ora pro nobis.